Bom amigos, hoje nós vamos apresentar aqui mais um belíssimo toca-discos, para variar um pouco, sempre um toca-disco muito bonito e de muita qualidade, para a gente poder apreciar. E esse daqui não fica nada atrás de muitos outros que já apresentamos aqui, porque ele tem a marca de qualidade e tem um modelo muito desejado, e que no momento está muito escasso, a gente já não encontra com muita facilidade, não encontra disponibilidade no mercado desse tipo, desse modelo de aparelho. Então a gente começa vendo aqui a parte traseira, as quinas do aparelho, e também a parte traseira do acrílico, que está em perfeitas condições, dobradiças. O pessoal já conhece, já sabe que é um Tecnix, e a gente vai mostrando aqui, em detalhes, a parte de trás do aparelho. Então a gente vai vendo aqui, pés, dobradiças, ele tem um pequeno trincadinho aqui, uma coisinha bem mínima, não tem rachadura, nada, a gente vê que não vai alastrar, mas tem esse pequeno detalhe na tampa, que no fundo atrás realmente existe. A gente vai parar aqui, para ver o modelo, né? Então é o que eu falei para vocês, ó, é um SLD2, é um Direct Drive, é uma semi-automática, e ela está aí, ó, com etiqueta original do fabricante. É um aparelho japonês, e vocês têm que prestar atenção, porque ela é 120 volts, 50 ou 60 hertz, mas 120 volts. Não funciona em 220, quem quiser fazer funcionar em 220, vai ter que fazer algum tipo de adaptação. Esse aparelho está com cabos de áudio e cabo de força originais, e eu vou mostrar para vocês aqui o estado desses cabos, ó. Todos os conectores, tudo original e em excelentes condições. Eu vou fazer o seguinte, eu vou conectar esse aparelho, a gente vai ligar ele num gradiente aqui, num modelo 126, e numas caixas Tecnics aí muito bonitas também, a gente vai poder fazer um teste de audição e observar melhor em detalhes a parte frontal. Até daqui a pouquinho. Pronto, já virou o toca-disco, e agora sim nós podemos fazer a observação dos detalhes aqui na parte da frente, e também fazer uma audição. A gente vai vendo aqui a parte lateral, em muito boas condições, e também o painel aqui, muito bonito, com toda a serigrafia em ótimas condições também. Lateral, muito bonito. Aqui, o descritivo do aparelho, Tecnics, né, Direct Drive, SLD2. Esse aqui é um dos aparelhos preferidos, né, porque ele, é, você trabalha com ele manualmente, e ele tem retorno automático, né. Aqui, as velocidades de 33 e 45, controle, né, o ajuste de pitch aí de velocidade. Então, você está vendo o aparelho em muito boas condições, aqui a parte de baixo e os pés também. E o acrílico, que realmente está lindo, né, a gente não vê, assim, marcas, nem manchas, que tirem, assim, a beleza do aparelho. A gente vê também aqui, plaqueta de identificação do fabricante, e um aparelho que está muito bonito. A gente levanta ele aqui, e nós vamos ver que não tem trincados na tampa, não. Está bem íntegra mesmo, a gente passa para a mesa aqui. Também não tem manchas, não tem marcas. Está aqui o compartimento da lâmpada estroboscópica aí, né. O prato está muito bonito, tapete também, pino central. O aparelho está muito inteiro, realmente, né. A gente vai vendo aqui, então, a outra parte da mesa. E que está em muito boas condições. O peso aqui também, é, original. Aqui, o mecanismo do braço, todo muito bonito. Tem hand skating, tem o bracinho levantador. A gente vê aqui, tem presilha, né, de transporte aí. E o braço também está muito bonito. Aqui a shell é original da Technics. E ele está equipado aqui, ó, com uma cápsula pequena, né. Agulha também, e com vassourinha, tá. Muito bonito mesmo, muito bem equipado esse aparelho de cápsula e agulha, né. E o charme da vassourinha. Então, o que nós podemos fazer é um teste de audição. Nós vamos colocar um disco hoje bem diferente, do que a gente está acostumado. É um disco bem novinho. Vocês viram que é até difícil de entrar. E a gente vai, então, destravar aqui o braço. Vamos levantar, colocar. A gente vê que como ela é uma semi-automática, a gente liga, né, levando o braço até o disco. Então, ele já ligou aqui. A gente pode, inclusive, ver que o ajuste está perfeito lá embaixo, né. Está bem travado mesmo. Então, a velocidade está em perfeitas condições mesmo, né. Aqui a gente vê ainda não baixei, né. A gente vai dar uma baixadinha para começar a ouvir. E, infelizmente, tem muito barulho externo. A gente vai começar ouvindo aqui. A gente fez um disco bem diferente. Quem não conhece é o Nelson Sargento, né. Um sambista aí, renomado. É muito bonito de ver, né. Muito bonito. A gente vai ver aqui, ó, canal direito funcionando perfeitamente. O som é bem claro e limpo, tá. Canal esquerdo aqui, ó, também perfeitinho. É muito bonito. E, infelizmente, não tem muito barulho externo. O som é bem claro e limpo. O som é bem claro e limpo. O som é bem claro e limpo. O que nós vamos fazer agora, nós vamos passar para outra faixa para vocês verem a movimentação manual, né. Então, levantei, vou colocar numa outra faixa aqui. Assim, tá cheio. Tá cheio. Vocês tão vendo, o som é muito claro, gente. Não sei, diabo. Lá, 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 lá. É uma luta tremenda para sobreviver. Eu não tenho passado, presente, ou futuro. Mesmo assim é seguro que quero viver. Bom, nós vamos agora ver a finalização automática. E, para isso, eu estou levantando aqui. Vou levar o braço até o final, né. Isso foi porque eu coloquei na faixa de segurança rapidamente. Eu vou voltar para vocês verem que realmente foi uma falha da minha parte, né. Isso não deveria acontecer. Eu não vou cortar o filme, nada, para vocês verem que não há nenhum tipo de defeito. Eu vou colocar, na verdade, um pouquinho antes de terminar. Aqui, assim. E nós vamos esperar ele terminar naturalmente. Como eu levei na faixa sem atrito, ele correu e foi embora. Pronto, agora sim ele vai estar finalizando sozinho, né. Não vai ter problema nenhum. Vamos lá. Aí ele vai, levanta tranquilamente, retorna. E a gente vai vendo que ele desce suavemente. E ele já desligou também aqui a lâmpada. O prato fica rodando ainda por muito tempo. É um prato pesado, de fácil rolagem, né. Então, isso é uma das qualidades do aparelho mesmo. Então, vocês viram o aparelho funcionando perfeitamente. Não tem nenhum tipo de defeito que a gente possa assinalar. E um aparelho muito bonito, de muita qualidade de marca. E que está aí, disponível para aquisição. Espero que a pessoa que adquira possa apreciar os seus vinis, com certeza, com muita qualidade e muita beleza também. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho